Música Muito bem, a partir de agora nós falamos aqui direto da Praça Carlos Gomes no centro da cidade de Campinas para acompanhar com vocês o Chefes na Praça, um evento muito legal que faz parte das comemorações dos 239 anos da cidade de Campinas e que você vai curtir a partir de agora, simbora! Música Começamos então nosso passeio, conosco Gilson de Oliveira aqui, presidente do Campinas e Região Convention and Visitor Bureau que é quem está organizando a festa de hoje, vamos explicar o que é, é a primeira edição do Chefes na Praça e já o primeiro grande evento da sua gestão, agora a responsabilidade é sua. Verdade, Gustavo, é um momento muito feliz, não só para o Convention, que hoje é a entidade que eu sou presidente, mas também para a cidade de Campinas, né? Começando um trabalho lá, né? Começando em grande estilo. Verdade, nada melhor como um grande evento como o de hoje, vocês vão ver que está um evento muito bonito, o público de Campinas realmente, não só de Campinas, né? De região também, da região prestigiando esse evento e é um evento que veio com certeza para ficar, Gustavo. A gente vai... essa é a primeira edição que abre a quinta edição do Festival Gastronômico de Campinas e começa hoje também nos 25 restaurantes que estão distribuídos aí por Campinas e também em algumas cidades da região. Vamos explicar mais ou menos o que que é, enfim, nós estamos na Praça Carlos Gomes, no centro da cidade de Campinas, uma praça histórica, centenária, enfim, e que está reunido então 16 dos principais restaurantes da cidade com barracas, enfim, a preços populares que é o mais legal. Verdade, a ideia é justamente essa, a gente quer trazer também a população mais perto dos restaurantes, né? Para eles poderem conhecer... Grande oportunidade! É, e um pouco da alta gastronomia também da cidade, com certeza vocês vão ver que os melhores restaurantes de Campinas estão aqui hoje. E com os chefes, né? Fazendo a comida ali na frente... No look! Na frente do freguês ali, né? E realmente, você observa tudo sendo feito ali ao vivo e a cores, com preços bem acessíveis, você consegue comer os pratos de 5, 10 e 15 reais, são esses três preços. Toda a renda aqui, 10%, está sendo revetida para a entidade Eufratem, né? Então, nós nos preocupamos também com esse cunho social, né? Para poder estar ajudando aí o terceiro setor. Gilson de Oliveira, parabéns, boa sorte, boa sorte na frente do Conveixo. Obrigado, conta com a gente e obrigado pela oportunidade. Campinas, 239 anos! Continuando o nosso passeio, Chefes na Praça, aqui direto na Praça Carlos Gomes, na cidade de Campinas. Está acompanhando com a gente, conosco o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade, Samuel Rossílio, que tem esse evento na sua pasta. Começou bem, hein? É, o primeiro evento, o primeiro do evento Chefes na Praça e já está um sucesso, nós estamos felizes realmente com o prestígio do povo e esperamos repetir isso todo ano e ficar uma data para sempre. Eu acho que o mais importante de tudo é esse clima que a cidade vive. Hoje comemora 239 anos de Campinas. Com esse clima, a população na praça, enfim, tem todo mundo passear, isso é legal. Há muito tempo não se tinha. Verdade, e restabelecendo junto com a cultura, a Secretaria de Cultura, também o coreto. Com essas músicas gostosas, retornando, vamos dizer assim, ao passado. E a gente está realmente muito orgulhoso da nossa cidade, dos 239 anos, estamos felizes, sim. Ah, que bom. Vamos falar um pouco de novidades do turismo, enfim. É um momento importante, tem grandes eventos chegando, o turismo está sempre envolvido, né? Olha, o turismo, é uma indústria do turismo, é uma das melhores receitas para um país. E Campinas tem que buscar essa vocação que nós temos também para isso. Campinas tem pontos históricos, o turismo de negócio já é uma realidade. Nós tivemos no ano passado 6 mil eventos em Campinas. E sem ter aí uns espaços adequados para isso. Mas nós estamos trabalhando, e o prefeito pede que a gente realmente se esforce para atrair realmente o turismo interno da cidade, os campineiros gostarem mais da cidade, prestigiarem, e trazer realmente o pessoal de fora. Fechando então o nosso passeio, manhã de festa, 239 anos, aqui direto da Praça Carlos Gomes, na cidade de Campinas, direto do Coreto. Opa, que legal. Conosco não poderia faltar o prefeito Jonas Donizete, que hoje recebe todos num local histórico da cidade. É, hoje, Gustavo, primeiro, cumprimentar você e te agradecer por estar registrando esse momento. E nós estamos completando 239 anos, Campinas tem uma história muito bonita, tem monumentos marcantes, arquitetura. Mas quem fez a história de Campinas foi a sua gente. Cada um no seu tempo, cada um a sua época. E, mas são pessoas que lutaram para que Campinas seja a grandeza de cidade que é hoje. E, para nós, é muito especial esse momento, nós estarmos à frente da condução dos destinos da cidade, lutando por Campinas. E é legal, porque até conversei com o secretário Rocílio, do clima que a cidade vive. Você dá uma volta hoje na Praça Carlos Gomes aqui, o clima da população, enfim, tem nada a ver com seis meses atrás. É, Gustavo, a gente conseguiu, nesses seis meses, através de um trabalho bastante forte, envolver a população. Eu falo que sozinho é difícil, mas quando a gente tem união, nós conseguimos muita coisa. Nesses seis meses, Campinas foi a cidade que mais contratou médicos e professores em todo o Brasil. Isso é algo que mostra que nós estamos num caminho de poder resgatar a dignidade da nossa população, oferecendo uma saúde de melhor qualidade e também uma educação de melhor qualidade para a nossa gente. E, além de coisas boas que estão acontecendo, a Universidade Federal, que vai vir para Campinas, a expansão da Unicamp, coisas positivas para a nossa cidade. Sem contar o nosso aeroporto de Viracopos, que cresce a cada dia que passa. Então, são momentos aí, são bons ventos para a cidade de Campinas. Ah, que legal. Então, vamos comentar, falar um pouco dessa praça. Nós temos aqui as Palmeiras Imperiais, tem 130 anos, e é um espaço que também a Prefeitura está de olho. Olha, Gustavo, tem uma coisa interessante. Nós fizemos um passeio turístico hoje pela manhã. E muita coisa foi falada. Essa praça onde a gente está foi o primeiro lixão de Campinas. Era um local onde todo o lixo de Campinas, é claro, numa outra época, a cidade era bem menor, mas o lixo era depositado aqui. E hoje nós temos essa beleza de praça, com árvores centenárias, com palmeiras imperiais. E eu acho que o mais gostoso está acontecendo aqui hoje. Porque se você passar de um dia que não tem ninguém, a praça é uma coisa. Mas você vê, assim, tantas pessoas ocupando a praça, convivendo. É para isso que existem os espaços públicos. Então, espero que a gente consiga cada vez mais que as pessoas ocupem os espaços públicos da nossa cidade. É só o começo. Jonas Nourizete, parabéns. 239 anos de Campinas. Parabéns, Campinas. Chefes da Praça, momentos finais. Confere aí.